E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde. Se você colocar em prática o que é ensinado aqui, com certeza você vai absolutamente melhorar sua qualidade de vida, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre hacks, sobre atalhos, sobre ações que você pode fazer no seu dia a dia para você melhorar a qualidade do seu sono. Como todo mundo sabe, o sono é um pilar fundamental para quem busca uma saúde top, para quem busca uma saúde de excelência, para quem busca uma qualidade de vida sensacional. Se a pessoa faz alimentação saudável, se a pessoa faz musculação, faz atividade física e ela não dorme bem, boa parte de tudo isso foi perdido. Porque é no sono que a pessoa faz o processo de hipertrofia e de conservação da massa magra e de aumento da força e da massa muscular. É no sono que a pessoa faz uma desintoxicação surreal que o nosso corpo faz enquanto estamos dormindo. É no sono que acontecem os processos regenerativos, a consolidação dos neurônios e das conexões entre eles, pelo que estudamos e aprendemos durante o dia para fixação da memória. É no sono que acontece a produção e a liberação de vários hormônios essenciais para a nossa saúde, para a prevenção de várias doenças, como testosterona, GH, melatonina, entre vários outros. Com todos esses benefícios, com ação antioxidante, ação anti-inflamatória, enfim, inúmeros vários outros benefícios. É no sono também que nosso corpo vai se preparar para produzir neurotransmissores. A hora que acordar e durante o dia, de uma forma excelente, é durante o sono que ocorrem inúmeros processos fisiológicos, bioquímicos, essenciais para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Tanto é que o ser humano, de forma geral, com uma exceção ou outra, para mais ou para menos, mas de forma geral, o ser humano passa ou necessita de 7 a 9 horas de sono por noite. Uma média de 8 horas por noite. Se você considerar que o dia tem 24 horas, ou seja, um terço do dia você precisa passar dormindo para ter realmente uma saúde top. Ou seja, um terço da sua vida você passa dormindo. E se você passa dormindo, você tem que passar da melhor forma possível para que nos outros 2 terços, ou seja, nas outras 16 horas, você possa agir, trabalhar, estudar, viver na sua máxima excelência, na sua máxima potencialidade do que seu organismo pode te dar, te entregar. Só que você só vai ter alto desempenho, alta performance, se você tiver uma ótima noite de sono. E sem contar também que o sono prejudica a imunidade, facilita o acúmulo de gordura, o ganho de peso, prejudica a perda de peso. Quem está no processo de emagrecimento e não dorme bem, é uma das coisas que deveria rever para facilitar o seu emagrecimento, a sua perda de peso. Enfim, uma noite de sono mal dormida, só uma noite, reduz em cerca de 40% a atividade, a quantidade e a qualidade da eficiência de trabalho das suas células do sistema imunológico. Ou seja, se você vai passar uma noite num funeral, talvez aconteça de você pegar uma gripe ali naquela semana por causa da perda de saúde, da imunidade, só por essa noite mal dormida. Sem contar que uma noite mal dormida, vai desregular vários processos metabólicos, o que instantaneamente e de forma geral vai aumentar a sua pressão arterial, vai te deixar mais estressado internamente, porque vai aumentar o cortisol. O cortisol alto faz com que se acumule mais gordura, ou seja, se você comer o mesmo tanto, você vai acumular mais gordura só porque o cortisol está alto do que se estivesse em níveis ideais, em níveis normais. O sono vai prejudicar o seu desempenho mental, você vai ficar um pouco mais letárgico, embora uma noite talvez você não sinta muita diferença, mas tenta ficar uma semana sem dormir para ver a diferença que vai dar no seu desempenho físico, no seu desempenho mental, na sua qualidade de vida em geral. Agora fica assim, uma noite ou duas noites por semana mal dormidos ao longo do tempo. No médio e longo prazo a diferença é perceptível, é gigantesca. Então o sono ele é fundamental para a nossa saúde, é fundamental para vários processos metabólicos, endócrinos como dito. E se você não dorme bem, é uma das coisas que você deveria rever. Inclusive há estudos que compararam, agora eu não vou ter os detalhes aos números certos de cada grupo, mas compararam o grupo que dormia 5 horas por noite, menos de 6 horas por noite na verdade, e outro grupo que dormia 8 horas por noite. O grupo que dormia 6 horas por noite ou menos, eles tinham, se eu não estiver enganado, cerca de 5 centímetros abdominais a mais. Ou seja, a média do grupo ao longo dos meses é que eles ganharam 5 centímetros a mais. Ou seja, eles engordaram mais do que o outro grupo, enquanto a maioria se manteve só por ter 8 horas de sono. Não mudaram a alimentação, não mudaram a prática de atividade física, não mudaram o estilo de vida em nada. Só por dormir 2 horas a mais, ou seja, por ter uma regulação mais qualitativa dos hormônios e de todos os processos metabólicos, o grupo que dormiu mais se manteve no peso ou até conseguiu emagrecer com o mesmo estilo de vida, enquanto o outro que dormiu 6 horas ou menos ganhou peso, ganhou circunferência abdominal. E mais do que ganhar peso, se ganhar 1 centímetro de circunferência abdominal é muito pior para a sua saúde do que você ganhar 1 quilo de peso. Porque esse peso pode ser de gordura, pode ser de água retida, pode ser de fezes, pode ser de músculo, que aí seria benéfico, mas enfim. Você ganhar 1 centímetro abdominal, você está piorando os seus processos metabólicos e te deixando suscetível para ter pressão alta, ou até piorando se você já tem, para te deixar com resistência insulínica, para também te deixar mais suscetível a síndrome metabólica, para acumular peso, que claro, se você ganhar 1 centímetro de barriga é porque você acumula gordura, e piorar vários outros processos também inflamatórios dentro do nosso organismo. Então, o sono, creio que vocês já têm entendido que é fundamental. Eu estarei fazendo um vídeo especificamente sobre o sono, retomando tudo isso que eu já disse, e claro, expondo mais detalhes sobre cada um desses aspectos, mas enfim, o sono é fundamental. E basicamente, para você melhorar o sono, não é segredo para ninguém, que se você estiver em um quarto com luz acesa, em um quarto barulhento, com uma música estourando, ou várias outras questões, você vai ter um sono de péssima qualidade. Você pode até dormir 8 horas, 9 horas, mas o seu sono vai ser de péssima qualidade. É muito melhor você manter uma rotina de sono regular de 6 horas por noite, e dormir com extrema regularidade, com extrema qualidade, do que você dormir 8 horas, 9 horas, mas um dia você dorme cedo, outro dia você dorme tarde, outro dia você dorme de madrugada, outro dia você dorme com a luz acesa, outro dia com barulho e assim por diante. Você tem que manter uma regularidade. Quando falamos de sono, nós temos que ter uma regularidade nesse hábito de vida, se realmente queremos ter uma qualidade de vida excepcional, se realmente queremos ter todos os benefícios que um sono de qualidade pode nos entregar enquanto estivermos acordados. Então basicamente é isso. Você quer ter um sono de qualidade? Os hacks, os atalhos, as ações para você fazer no seu dia a dia, é primeiramente você criar um ritual para ir para a cama. Depois de um tempo desse ritual criado, e quando você começar a fazer, seu cérebro já vai entender que você está se preparando para dormir. Ou seja, pode ser tomar um banho morno, depois escovar os dentes, depois ler um livro no papel, não no celular, escutar uma música relaxante, enfim, apagar as luzes, deixar só luz de vela, desligar os aparelhos eletrônicos como celular, roteador, televisão, enfim, você vai criar o seu ritual de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua preferência, na ordem que você preferir. Mas depois de um tempo, esse ritual, inconscientemente, seu cérebro vai entender que você está se preparando para ir dormir, e também já vai começar um pouco mais a liberação de hormônios neurotransmissores relaxantes, para facilitar o seu sono. Outra ação que você tem que fazer para melhorar o seu sono, é não ter um quarto extremamente calor, e nem com muito frio. Você tem que ter uma temperatura ali adequada, e pelo que os estudos têm mostrado, uma temperatura ideal é de 15 a 25 graus, e aí varia da preferência de pessoa para pessoa. Tem pessoa que 15 graus vai ser extremamente frio, tem pessoas que 15 graus vai ser a temperatura confortável, mas a extrema maioria é entre esse espaço de intervalo de temperatura. Então, regule a temperatura do seu quarto, porque quando é muito calor, a temperatura aumenta, erradica, é como se pausasse a liberação de hormônios neurotransmissores, especialmente a melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, você pode até continuar dormindo, mas o seu sono não vai atingir os estágios profundos, os estágios regenerativos, que é realmente aqueles que nos repara, que nos causa desintoxicação, que nos realmente causa benefícios para a nossa qualidade de vida e dos efeitos preventivos de doenças. Então, basicamente, você fazendo isso, você já vai melhorar consideravelmente o seu sono. Não comer antes de deitar. A extrema maioria das pessoas come pizza, come lanche, come sorvete, bebe refrigerante, come alimento pesado, e vai dormir 30 minutos depois. E isso é uma das piores coisas para você prejudicar a qualidade do seu sono, além de que mais cedo ou mais tarde, você estará causando um refluxo, uma azia ou qualquer outro problema gastrointestinal, porque você acaba de deitar, sua comida está aqui em cima ainda, e você já deita contra a gravidade, praticamente, você fica na horizontal, ou seja, seu corpo vai ter mais dificuldade do que se você estiver sentado, com a força da gravidade indo para baixo, ou se você estivesse em pé. Então, se você for jantar, então escolha um horário de janta mais cedo, procure se adaptar, embora possa ser difícil, reduzir duas ou três horas, mas vai de pouco a pouco, reduza 15 minutos por dia, reduza 30 minutos, fica uma semana, depois reduza mais um pouco, enfim, se você dorme 10 horas, por exemplo, o máximo, o máximo do horário que você tem que comer, é 8 horas da noite, mas o ideal seria até 6, ou seja, o máximo que a pessoa tem que comer, antes, é 2 horas antes de dormir, e o ideal é 4 horas antes, para realmente garantir, que não vai ter nenhum processo intestinal, estomacal, na verdade, de gestão, no estômago, para realmente, os alimentos já estarem do intestino, da metade para frente, e realmente não poder te prejudicar em nada, beleza? então, o ideal, é que as pessoas jantassem também, aí, o mais cedo possível, de 2 a 4 horas antes de dormir, outra coisa também, como já mencionado, é que você tem um quarto, totalmente escuro, essa é a outra ação, fundamental, se você, se através da sua janela, passa a iluminação da rua, coloca uma cortina blackout, dê um jeito, use tapa-olho, máscara de dormir, enfim, tem que estar em um escuro, absoluto, os LEDs, de televisão, de roteador, de ar-condicionado, também atrapalham, embora você, talvez, não te atrapalhe assim, ah, eu consigo dormir, e acordo no outro dia de manhã, mas já foram feitos exames, estudos científicos, com grupos, que tinham, pelo menos, LEDs, né, enquanto dormiam, e outros que não tinham nada, era realmente, absolutamente escuro, total, e a qualidade do sono, o tempo que permanecia, nos estágios profundos, eram menor, atingiam menos quantidade, né, de frequência, nos estágios profundos, ou seja, de forma geral, o sono era, com bem menos qualidade, então, embora possa parecer, que não te atrapalhe, sim, atrapalha, então, no ar-condicionado, coloca uma fita isolante, na televisão, ou tira da tomada, enfim, deixa o quarto, realmente, absolutamente escuro, ah, Wesley, mas como que eu vou saber, que está um escuro ideal, para você saber, você vai apagar as luzes, fazer tudo, que tem que fazer, e você vai colocar, a palma da sua mão, na frente do seu rosto, se você conseguir ver, a palma da sua mão, se você mexer, e conseguir ver o vulto, é porque não está, no escuro, que precisa estar, ou tem alguma luminosidade, passando pela porta, ou pela janela, ou tem algum LED, que você esqueceu, mas enfim, o escuro ideal, é, você colocar a palma da mão, na frente do seu rosto, mexer de um lado, para o outro, e você não pode ver o vulto, feito isso, você está no escuro ideal, esse fator, você já vai ter derrubado, você já vai ter, conquistado, um fator, imprescindível, para uma qualidade de sono, sensacional, e para encerrar, o silêncio, né, qualquer pessoa sabe, que com silêncio total, ou com barulho total, se você tem um vizinho, que deixa o som estralando, por exemplo, você sabe, que, você demora mais, para pegar no sono, e depois que pega no sono, você percebe também, se você, parar para pensar agora, e fizer essa comparação, do dia que você dorme, com silêncio total, e do dia que você dorme, com o vizinho barulhento, ou até mesmo, na sua casa, você perceberá, que no seu dia a dia, no seu dia seguinte, você vai estar mais cansado, vai estar com mais fadiga, com mais cansaço, vai estar com menos desempenho mental, se você pratica atividade física, é muito provável, que você também perca, desempenho na sua atividade física, enfim, basicamente, esses são os principais hacks, para você melhorar o sono, que se você tem problema de insônia, e você fizer isso no seu dia a dia, pode ser que você não chegue a curar ainda, porque tem alimentos específicos, para melhorar o sono, tem suplementos para melhorar o sono, eu vou estar fazendo vídeos sobre isso, mas se você colocar tudo isso em prática, eu te garanto, que pelo menos, 50% do seu sono, vai melhorar, imagina você dobrar, a qualidade do seu sono, quanto isso não vai fazer diferença, no seu dia a dia, e aí claro, o restante, você pode melhorar depois, também, com os próximos vídeos, que eu estarei fazendo, sobre essa série, de como melhorar o sono, qual o suplemento tomar, como você tomar, para realmente melhorar o sono, e basicamente, realmente, se você tem problema de insônia, não poder ter mais, é raro, 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 raríssimo, os casos, que colocando essas dicas em práticas, que melhorando a alimentação, praticando atividade física, que tendo claro, não mencionei aqui, mas acredito que não seja segredo, para ninguém, um colchão, um travesseiro de qualidade, e suplementando, os nutrientes específicos, para melhorar o sono, é raríssimo, as pessoas, que precisam realmente, de um medicamento, então, coloque em prática, faça o teste, de uma semana, um mês, fazendo isso, dia a dia, sem falhar um, você, e volte aqui nos comentários, contar o resultado, que você teve, com certeza, você vai ter melhorado, de 50, 90%, isso é, se não, resolver o seu problema, caso seja realmente, uma insônia leve, beleza? Basicamente é isso, não esquece de se inscrever, no canal, apertar o sininho, para receber os próximos vídeos, poder melhorar, não só os sonhos, é um pilar fundamental, mas poder melhorar, tantas outras coisas, na sua saúde, prevenir doenças, e realmente, ter uma qualidade de vida, excepcional, voando, realmente poder, viver, no máximo, que você pode viver, ok? Dê o like, se você gostou, se você não gostou, dê o dislike, comenta, porque que você não gostou, para eu poder, sempre estar melhorando, aqui no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo, com seus amigos, familiares, imagina você poder ajudar alguém, com compartilhamento, sim, você também vai estar me ajudando, né? Para ter uma visualização a mais, mas com certeza, se você compartilhar para alguém, colocar essas dicas em práticas, os benefícios, que essas pessoas, que essa pessoa em si, próxima de você, terá, será muito maior, do que uma visualização, que eu terei a mais, então faça o bem, passe adiante, essas dicas, não só para você, não guarde só para você, para você melhorar a sua vida, mas imagina além de você, as pessoas a sua volta, também melhorarem a vida, e poder acompanhar junto com você, nos projetos, que vocês têm, praticar esporte, assim por diante, realmente, viveu uma vida, sensacional, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, estou à disposição, coloque assuntos, comente, assuntos que vocês querem, que eu aborde também, e até mais, sucesso para todos nós, e até o próximo vídeo, falou! E aí E aí